Muito boa tarde a todos que estão aqui connosco, que estão também de forma remota, através do YouTube. É um prazer poder estar novamente em mais um dos seminários, no âmbito do nosso mestrado em investigação clínica. E hoje temos o privilégio e a honra de ter o professor Alberto Campos Fernandes, uma figura mais do que conhecida no nosso meio académico e no meio médico, no meio crítico também, e que tem tido uma contribuição muito significativa para os sistemas de saúde em Portugal. O tema desta apresentação é a Organização do Sistema Nacional de Saúde e o seu impacto na investigação clínica. E apenas, enfim, seria este, teria aqui a tarde toda a falar sobre o professor Alberto Campos Fernandes, mas muito resumidamente, foi Ministro da Saúde, como todos sabem, onde teve um papel muito importante em vários aspectos relacionados com a Organização do Sistema do nosso país. Mas é um académico também, licenciou-se aqui na nossa Faculdade de Medicina, hoje em dia está envolvido com várias organizações académicas. É professor associado convidado da Escola Nacional de Saúde Pública, que é a Universidade de Lisboa. É professor que é ter aqui convidado da Faculdade de Farmácia da nossa Universidade, da Universidade de Lisboa. É doutorado em Administração de Saúde pela Universidade de Lisboa, em Mestre em Saúde Pública e, para além disso, integra um conjunto vasto de instituições, de organizações. Eu talvez realçasse aqui o ser o Presidente da Assembleia Geral do nosso também Instituto de Saúde Brasileira em Evidência e Vice-Presidente do Conselho de Escola da nossa Faculdade, para além de ser membro do Conselho Económico e Social, membro do Conselho Consultivo da SEDES e é académico titular da Academia Nacional de Medicina de Portugal. E, sem mais delongas, dar uma palavra ao professor Adalberto Campos Fernandes, reiterando os meus agradecimentos pessoais e também institucionais, e dar-lhe agora o espaço para nos ensinar e para partilhar connosco as suas ideias e, no fim, se não se importar, teremos a oportunidade para ter uma pequena discussão. Professor Adalberto, muito obrigado. Muito obrigado, professor Fausto Pinto, pelas suas gentis palavras, e, sobretudo, o privilégio que me dá de estar aqui à medida esta sessão, esta aula, com os nossos jovens alunos, todos eles me parecem bastante jovens, mas eu tenho aqui a lista que me foi enviada, portanto, eles departem-se das ciências biomédicas, a bioquímica, a enfermagem, a medicina, a química medicinal, enfim, um conjunto muito variado, daquilo que é hoje a pletora competências constituindo o sistema de saúde moderno. Logo aqui conseguimos, podemos pegar nesta ideia, para que se concentrem na mensagem que eu vos quero transmitir, nos breves slides que vou passar, eu vou reservar 15 minutos, como o professor Fausto Pinto sugeriu, acho que entra um quarto para as duas e as duas, para que nós interagimos, porque é sempre mais importante essa interação, propriamente, uma sessão muito dispositiva. Ainda assim, vou partilhar convosco alguns slides, para que nós possamos, eu creio que estão, vou maximizar, estamos a ver, estão a ver bem todos. Está, está, está ótimo. E dizer, como sabes, dizer que este tema, para além deste tempo, e difícil a inclusão do oráculo, digamos, do streaming, é um tema que dificilmente nós conseguiríamos ocultar nestes 50 minutos, 60 minutos que temos para esta sessão. A pergunta que aqui está colocada, ou a questão que está colocada, em que medida nós poderemos, subjaz deste título, nós poderemos melhorar indispensável o trajetório de crescimento na investigação clínica, nos meios académicos, universitários, e não apenas também, nos hospitais que estão fora do radar das universidades, mas para mantermos uma capacidade de envolvimento de todos os grupos profissionais, não apenas dos médicos, porque hoje a investigação clínica, mais do que nunca, é um trabalho multidisciplinar, é um trabalho multissetorial, não só entre instituições, mas entre equipas, como é que nós podemos conciliar esse desidrato ou esse desígnio com aquilo que é a organização de um sistema de saúde, que é muito complexo, é muito fragmentado, tem, à medida que foi crescendo, ao longo do tempo, foi, de facto, criando sucessivas gavetas, e gavetas compartimentaram muito a sua própria capacidade de especialização, e onde também a construção das equipas de trabalho se torna hoje cada vez mais difícil. Eu digo isto porque, provavelmente, quando o Sr. Fausto Pinto estava na vossa condição, e eu também, nos bancos da faculdade, ou já no fim do curso, todo o desenho das profissões e todo o desenho da estrutura, era muito diferente e permitia, de alguma forma, uma maior atratividade e uma maior retenção daqueles jovens profissionais que tinham uma maior apetência pelo desenvolvimento de uma carreira na área da investigação, e isso, de alguma forma, eu creio que nos últimos anos, por via da fragmentação, se tem vindo a perder. É importante recuperar, nós temos agora uma nova organização do sistema, como sabem, sobretudo pela criação de uma figura que é uma figura nova, que é a direção executiva, que procura separar as componentes mais políticas e mais estratégicas das componentes operacionais. E nessa dimensão, eu falarei ao longo da apresentação sobre a expectativa positiva que nos gera este novo modelo de gestão global do sistema, para que não só nós reforcemos aquilo que de muito positivo está a ser feito em torno dos diferentes centros de investigação, e falarei também mais à frente da importância dos centros académicos e políticos, mas também dos laboratórios independentes, dos centros de investigação autónomos e que não podem estar desligados da realidade, digamos, assistencial e prestadores de comunidades do sistema. Como sabem, o sistema do mundo inteiro, em Portugal, na Europa, no mundo, tem propósitos que são muito poucos, independentemente de serem mais, de matriz mais pública, mais privada, mais social, ou de serem, como é o caso, os sistemas do português cada vez mais mistos, têm que perseguir a razão das políticas de saúde, que é a melhoria coletiva das condições de saúde das populações. E num quadro em que a equidade seja promovida, de alguma forma, garantindo igual acesso e cultura e financiamento, independentemente das condições sociais, económicas e geográficas. Bom, recorrentemente nós ouvemos falar nas notícias, a dificuldade que existe em ter um alinhamento exato entre as necessidades e as respostas em determinadas áreas do país, particularmente no interior, mas também nas áreas metropolitanas de Lisboa e do Porto e até no Algarve, mas os sistemas de saúde vêm também ou têm também como objetivos qualificar a resposta que é dada na prestação de cuidados, quer dizer, a prestação de cuidados de saúde realizada por médicos, por enfermeiros, por farmacêuticos e por outros técnicos, não é uma atividade de caráter mecânico que esteja independente dos processos de inovação e transformação do conhecimento e, no caso concreto da medicina, a medicina hoje tem uma dependência da evolução da ciência e da produção do conhecimento científico que não tinha há 100 anos atrás. Nós saímos do território da medicina construída no racional de uma arte, de uma arte quase empírica para uma medicina que se aproxima cada vez mais do suporte instantâneo em cada momento da evidência disponível e do confronto com as diferentes opções que existem quer no diagnóstico e quer no tratamento e que têm implicações também nas outras disciplinas como são a enfermagem como são a farmácia e tantas outras atividades concorrem com a prestação de medicamentos. Por outro lado, os sistemas de saúde têm que também ser mais eficientes importantes, porque os recursos são, como eu sempre tenho dito muitas vezes, são infelizmente definidos e o que acontece é que quando nós geramos desequilíbrios se desviamos inadequadamente o recurso para um lado ele falta imensurávelmente para o outro. Ou seja, num hospital grande se nós não conseguimos gerar equilíbrio entre aquilo que são as despesas por exemplo com o pessoal ou com a acessão de bens e serviços podemos ter dificuldade em adquirir determinado tipo de medicamento só podemos fazê-lo claramente na área pública sempre com suporte público mas em cima de insuficiências orçamentais e de antes déficit se quiseram mais tarde ou mais cedo problemas nomeadamente na libertação de recursos para por exemplo remunerar melhor os profissionais. E finalmente os sistemas de saúde também têm hoje no século XXI têm hoje uma dimensão cidadã que não tinham há 40 anos atrás. Há 40 anos atrás ou até há menos tempo há 20 anos atrás ainda prevalecia muito na relação do sistema ou dos profissionais com os doentes uma filosofia baseada na soberania do conhecimento ou na soberania da condição profissional. Nós lembramos todos dos doentes mais velhinhos menos iletrados relacionarem-se convosco dizendo aquela frase mágica o senhor doutor é que sabe. Esta expressão que é muito afetiva que é muito de sublimação e até da solução de uma grande humildade tem muito que ver com o facto de que por um lado as pessoas conhecem os profissionais um domínio de saber e uma capacidade de conhecer que é determinante para o seu bem-estar e para a relação dos seus problemas mas por outro lado também isto reflete um grande desequilíbrio ou reflete um grande desequilíbrio na relação ou no contrato que se tem de estabelecer entre o sistema os prestadores e os clientes. Bom, depois estarei a ocasião de partilhar os slides convosco mas por isso não vou estar muito preocupado nem com o ritmo nem com a totalidade da sua apresentação. Queria apenas chamar a atenção de todos vocês são em princípio de vida profissional portanto estão numa fase em que muitas das descobertas com a vida relativamente à vida real estão por fazer mas olhando se nós tivermos sentados a olhar a realidade e vimos como é que a realidade se transforma nós percebemos que nós saúde somos uma uma ilha se quiserem ou somos apenas uma parte pequena num imenso mosaico que não controlamos quer dizer nós sabemos hoje que existe uma alteração muito significativa no padrão de procura olhamos para as crises das urgências que nós temos de espera e não nos damos conta de que nos últimos 30 anos a população portuguesa enveneceu e aumentou a sua esperança média de vida de um modo muito significativo alinhando-se com os países que têm esperança de vida média de vida mais avançada e isso significa mais vida mas também mais carga de doença mais necessidades mais comunidades mais recursos ao serviço de saúde estamos portanto a viver uma transição que é muito relevante do ponto de vista económico social e da organização do serviço de saúde e que tem implicações no próprio desenho das linhas de investigação que se fazem dentro do sistema e fora do sistema que é qual é a tipologia qual é o mesáculo demográfico que prevalece no nosso país isto encarrega também uma transição epidemiológica embora nós saibamos que dominam nos padrões de mobilidade e mortalidade no dia de hoje em Portugal tal como no resto da Europa o agregado das doenças cardiovasculares dominante quer para a doença quer para a mortalidade mas temos naturalmente a percepção de que existem fenómenos emergentes não controláveis não controlados que colocam os sistemas e os próprios e os próprios centros de investigação e dos investigadores perante realidades que são inusitadas não precisamos de ir muito mais longe vamos a 2019 vocês tiveram o azar e a sorte como nós testemunhar aquilo que podemos classificar como uma circunstância epidemiológica excepcional inusitada inesperada que fez com que soassem todos os alarmes do ponto de vista da antecipação das respostas em que a saúde pública tradicional trabalhou naquilo que sempre trabalhou desde há séculos e desde tempos imemoriais quer no fundo digamos na ação da contenção dos fenómenos da quebra das cadeias do impedimento da transmissão da doença mas foi a ciência que reagiu de uma forma tão intensa que nós nunca tínhamos testemunhado em nenhum do nosso tempo de vida quer dizer há 30 anos atrás isto seria muito igual fizemos tudo bem a ciência foi depressa mais a ciência foi prudente a ciência cometeu erros bom a ciência comete erros todos os dias o que aconteceu foi que a ciência procurou responder de forma expedita a uma necessidade política social económica humana dramática dominada pela incerteza Eiffel enfim das condições que todos vocês testemunharam pois temos também aqui uma profundíssima transformação que é muito relevante do conhecimento técnico científico e político bom se calhar há 20 anos atrás ou há 30 se o professor Fausto Dino tivesse a coordenar um mestrado com estas características teriam um tipo de alunos diferente seriam outro tipo de alunos seriam outro tipo de competências que estariam aqui nesta sala nós temos uma transformação muito rápida muito imperceptível para a maior parte dos agentes que não estão envolvidos neste processo de estudo e análise e evolução das políticas que é as profissões que estão a se transformar no meio disto tudo eu diria mesmo talvez a medicina seja a mais conservadora no sentido de ter uma linha de desenvolvimento e de dependência do processo de investigação que é muito antigo e sempre ter fortemente ligada no seu desenvolvimento à própria ciência mas nós hoje temos profissões não são novas mas de algumas profissões mais antigas temos uma transformação do seu paradigma o caso mais relevante que vocês conhecem é por exemplo o caso da enfermagem o que significa que aquilo que se chama muitas vezes de capital humano o work force a estrutura da força de trabalho o próprio mercado de trabalho se transforma quer em potencial quer em equilíbrios que são necessários estabelecer ou seja hoje em dia na repartição de responsabilidades e de competências existem territórios que estão mal definidos porque já não são atuais mas também existe provável um potencial de trabalho e equipa que não existia há 20 anos atrás e é desse potencial que nós temos também que tira a vantagem na medida em que existe uma grande mobilidade e uma grande intermetração entre as dimensões do ensino as dimensões da investigação e as dimensões da assistência pergunta a Armeão vocês qual é o modelo ideal bom o modelo ideal é que nós quando olhamos para um hospital um hospital público grande médio ou pequeno nós tínhamos presentes sempre as três vertentes deste mesmo triângulo o ensino a investigação e a assistência quer dizer falando dos médicos em concreto mas posso falar dos farmacêuticos ou dos enfermeiros a qualidade do que nós fazemos e a qualidade do próprio sistema em termos de outputs e de outcomes fica prejudicada se nós não tivermos uma dimensão de integração das competências e dos potenciais que existem instalados e é por isso que por exemplo no hospital universitário o normal seria que todos os agentes que lá trabalham tivessem intervenção no ensino e na investigação quem diz um hospital universitário diz um centro académico como vos disse mais à frente um pouco sobre isso e finalmente uma terceira dimensão que nós controlamos menos nós de saúde são os contextos externos relacionados com os aspectos económicos sociais no fim do ensino a restrição dos recursos que é recorrente nós recorrentemente temos ciclos de alguma liberdade mas que alternam com ciclos de forte restrição por via das crises económicas financeiras orçamentais mas também temos aqui uma outra um outro constitucionalismo é que verdadeiramente quer na política quer na investigação quer na gestão nós não controlamos uma variável determinante externa que é a inovação e o desenvolvimento ou seja nós estamos nos nossos nos nossos trabalhos no nosso local estamos envolvidos alguns muitos envolvidos eles próprios em processos de investigação de inovação e desenvolvimento são construtores desse caminho mas quando nós fazemos a translação da investigação para dentro dos aspectos relacionados com a própria gestão e com o próprio financiamento nós encontramos dificuldades e também nos tempos correm nunca nós tivemos tão poucos medicamentos para tão poucas pessoas nunca tivemos uma um custo económico com reprodução social tão elevado na chamada inovação seja ela mais ou menos disruptiva nós trabalhamos infelizmente ou felizmente ainda lidamos com muita inovação incremental que acrescenta muito custo ao conjunto do sistema mas trabalhamos em territórios em que ganhamos anos à vida procuramos ganhar em tempo em quantidade queremos ganhar em qualidade e sim um custo por doente tratado que é um custo cada vez mais pesado eu não tenho aqui estas contas de cor tenho-as algumas feitas pelas diferentes áreas da prática médica mas por exemplo na cardiologia está aqui o professor Fausto Pinto o custo médio por tratamento de um doente cardíaco hoje independentemente da patologia não tem nada a ver com o que acontecia há 30 anos atrás e o mais eu diria que nos deixa maior angústia e a palavra certa angústia é que nós de facto conseguimos fazer outras coisas que são verdadeiramente algo que transforma a vida das pessoas em qualidade não fala apenas em sobrevida mas em qualidade com uma precisão e com e com uma qualidade inimaginável há algumas décadas atrás mas verdadeiramente isso significa um peso sobre a estrutura económica e financeira do sistema muito forte bom em síntese temos estas três circunstâncias a transição demográfica a transição biológica e a inovação muito relacionada com o envelhecimento da população enfim eu digo isso frequentemente nós estamos a caminho de ser o país mais imbedecido da União Europeia estamos quase 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 a apanhar a Itália com uma dinâmica de envelhecimento superior temos um peso da doença crónica que existe não apenas pelas características digamos fisiopatológicas ou da própria prevalência das doenças mas porque o nosso mosaico constitucional está-se a deslocar fortemente para o lado direito da curva e temos esta questão da variação dos custos com os novos medicamentos não só também com os dispositivos médicos que é verdadeiramente abasalador o peso da doença crónica e das multimobilidades está estudado é conhecido e este gráfico é muito curioso porque ilustra através das cores a agregação de condições patológicas que à medida que a idade se faz em convido se vão verificando falei-vos há pouco como lidar com este tipo de transições e como lidar com a perspetiva que temos pela frente relativamente relativamente à necessidade de recursos para o conjunto do sistema em 2060 daqui por 37 anos a maior parte de vores que estão a assistir a aula portanto escolhido a mim eu sou falso de punta a maior parte de vores estará provavelmente ainda em vida ativa profissional não é certo que sequer estejam em condições de correr passar a condição de formado e nós sabemos que em 2060 se nada for feito via da imigração ou da natalidade que vai alterar 8,6 milhões de habitantes com mais de 35% das pessoas com mais de 65% um quadro onde tudo isto se agrava porque ao mesmo tempo que a demografia se modifica a investigação se modifica e se analisar e nós estamos a falar aqui de investigação e de organização do sistema muita desta investigação que resulta em conhecimento e em novas abordagens e novas terapêuticas exterior ao país e exterior ao sistema vem de fora e está orientada para este segmento da população que é mais envelhecido bom acompanha naturalmente a projeção da demografia a projeção dos custos internacional acompanha também a realidade em Portugal porque é que o sistema nacional de saúde o SNS mas também o sistema privado que nós temos em Portugal como eu vos disse um sistema híbrido que tem cerca de dois terços tem uma dimensão pública na prestação e no financiamento um terço da dimensão privada tanto no financiamento como na prestação porque é que é importante que nós sejamos parte da fileira da investigação e não sejamos apenas sujeitos passivos aos espectadores porque enfim os números não nos iludem nós sabemos a importância que tem hoje em dia a economia no contexto da saúde a nível internacional nacional e portanto estes valores já são 2007 e são impressionantes na diferente repartição que aqui está escrita mas o que nós vemos hoje é que quando olhamos para as moléculas que em termos de investigação e desenvolvimento estão hoje nas principais linhas que estão identificadas nós temos uma enorme concentração nas doenças ligadas à idade ao envelhecimento e portanto a pressão que nós vamos insistir vamos ter mais soluções vamos ter necessariamente mais dificuldade em gerir os recursos vejam que é a oncologia e são as doenças neurológicas que lideram hoje os pipelines internacionais o investimento das grandes companhias farmacêuticas já vos disse atrás um mercado podemos falar aqui sim de um mercado que é um mercado que é muito intenso é muito competitivo que representa muito nos Estados Unidos e na Europa nomeadamente o mercado da tecnologia médica nos Estados Unidos valia cerca de 300 milhões de dólares há bem pouco tempo e na Europa nós estimamos que o investimento da investigação ande por volta dos 30 mil milhões de euros ou seja 18% do investimento global da investigação em geral em Portugal a transformação da demografia também teve como acompanhamento a transformação também do panorama do ensino superior e do ensino universitário do acesso dos jovens estudantes às universidades nós temos uma variação impressionante registrada sobretudo no final da década de 70 início de 80 até aqui mas também ao mesmo tempo com um aumento muito significativo do investigadores nesta área neste setor deve ou não então o sistema de saúde organizar-se não apenas para ser um receptor de doentes de pessoas doentes que são tratadas e procuradas ou viabilizadas e deve ser também do sistema de saúde organizado para acomodar aquilo que é hoje a nova face do ecossistema da saúde muito dominado pelo Big Data hoje em dia muito pela inteligência artificial que ganhará um espaço crescente nestes domínios onde nós intervimos e em que a velhinha tradicional a medicina tradicional é substituída cada vez mais pela chamada medicina de precisão uma medicina que é feita de forma customizada e não apenas uma medicina também uma prática de saúde customizada ao indivíduo onde a robótica preenche espaços onde efetivamente a intervenção humana ganha a competição e ganha a complementaridade com a intervenção da máquina e onde de facto hoje a abordagem do indivíduo deixa de ser apenas a abordagem clínica da similogia velha da velhinha similogia e passa a ser intermeada por os gadgets ou pelos instrumentos digamos eletrónicos computadorizados bom para cumprir aquilo que tinha prometido deixar algum tempo para a discussão o que é que eu vos quero dizer mensagens que eu gostaria de deixar aqui no âmbito desta vossa formação do mestrado o que é o desempenho de um sistema de saúde vem de um sistema de saúde naturalmente é contribuir para a melhoria do estado geral de saúde das pessoas melhorar os indicadores reduzir a mortalidade baixar a mortalidade reduzir a mortalidade a morbilidade e criar introduzir um conceito de bem-estar e de vida saudável e de vida feliz este desempenho dos sistemas de saúde está fortissimamente ligado à inovação o hospital no futuro é um hospital totalmente diferente do hospital de nós hoje como sempre será seguramente um hospital mais pequeno mais tecnológico com menos estadia média com menos internamento os doentes passarão a ser tratados depois de estar no hospital muito pouco tempo cada vez mais em casa através do curso a equipas e instrumentos à distância na medida em que esta evolução tecnológica que nós estamos a testemunhar e que está a ter uma progressão que é verdadeiramente uma progressão geométrica impressionante transforma a realidade do sistema de saúde em todo o mundo e acentuando uma poderosa população entre inovação e desenvolvimento ou seja a pandemia o que fez para além dos danos pessoais e do sofrimento que causou foi abanar toda a estrutura de pensamento organizacional que nós tínhamos e não apenas nos hospitais mas também no próprio assílio quer dizer nós interiorizámos agora que a abordagem de um doente ou de um não doente à distância é um instrumento de trabalho absolutamente normal nós passámos a ter a mediação digital como uma ferramenta nova que até há bem pouco atrás era considerada um intruso ou algo de pouco seguro e de pouco um consequente Quando olhamos para o panorama dos sistemas de saúde do mundo e perguntamos afinal quais são os melhores sistemas de saúde do mundo quais são aqueles que cumprem bem aquilo que eu disse no princípio que era a obrigação de contribuir para uma sociedade mais saudável possíveis mais com um melhor nível de saúde e de uma forma mais eficiente nós percebemos que os mais bem-sucedidos estão lá sempre ligados a uma interligação forte com a inovação e com o progresso tecnológico vemos isso na Europa nos países do Norte enfim falamos da Alemanha dos países do Norte da Holanda da Suécia e da Marca um pouco também em parte do Reino Unido e para o Reino Unido com problemas novos muito mais ligados com a organização e vemos também naturalmente os Estados Unidos e o Canadá como exemplos dessa relação em que medida é que a investigação e a inovação podem ajudar a organização e vice-versa e em que medida a organização pode ser um cofator que favorece o desenvolvimento da investigação científica bom conhecemos pelo princípio nós hoje temos uma pressão enorme maior sobre o acesso aos serviços de saúde as pessoas têm maior conhecimento têm maior literacia têm maior consciência dos seus direitos e portanto entendem aí bem que os direitos que lhes são prometidos devem ser efetivamente realizados e concretizados isto não vai regular ou seja nos próximos anos nos próximos décadas nós vamos ter esta exigência de acesso a aumentar independentemente das respostas que nós fomos desenhando e aí sim as respostas podem ser diferentes não têm que ser as respostas tradicionais que nós conhecemos do passado finalmente não há e poucos falam disto fora dentro do sistema de saúde falam desta desta ideia de sustentabilidade da forma como eu queria que vocês interiorizassem que é a necessidade da contenção dos custos de sustentabilidade quer dizer muitas vezes quando há reuniões workshops congressos conferências sobre sustentabilidade o que se retira muito dessas reuniões é a necessidade dos agentes encontrarem mais recursos para mais despesas e portanto em poucas circunstâncias é feita a ponderação de que nós temos que fazer contenção dos custos eficientes dos custos inúteis para libertar recursos para os custos úteis e para os custos necessários depois um aspecto sobre o qual se tem avançado um pouco mas onde a investigação é determinante para que o sistema funcione melhor é a necessidade de nós usarmos racionalmente a tecnologia a tecnologia não é algo que se possa utilizar sem critério não apenas porque isso pode não defender o interesse do cliente ou seja a utilização inapropriada de um meio de diagnóstico de um meio terapêutico imagino por exemplo discute-se muito e é uma área e mais uma vez o professor Fausto Pino conhece bem a utilização de determinado tipo de dispositivos como setentes carboversores como próteses endovasculares é discutida sobre se ela deve ou não eticamente ser utilizada em doventos com uma elevada idade ou com mobilidade muito intensa isto remete-nos sempre depois para o território da abordagem ética dos problemas mas é uma questão que se coloca mais tarde ou mais cedo porque efetivamente não havendo uma infinitude dos recursos nós temos que gerar opções que sejam razoáveis sensatas e eticamente blindadas para isso essas decisões têm que ser construídas em cima de uma interpretação que resulta de uma avaliação que é ética mas é sobretudo também uma avaliação científica sobre o valor relativo dos atos que nós praticamos pois não há volta a dar nós não podemos perder o comboio em Portugal temos um bom edifício académico ou seja de uma forma geral nós na área da saúde desempenhamos bem do nosso papel formamos boas profissionais isso é reconhecido interno e externo praticamos uma medicina num caso concreto da medicina uma medicina moderna de primeira linha quer dizer nós não temos em Portugal contar-se um pelos dedos as situações em que nós temos que recorrer ao estrangeiro e muitas vezes o que é feito é por uma questão de segunda opinião ou de conforto psicológico das pessoas nós não temos em Portugal a ausência nenhuma ausência significativa de prática diferenciada nem em competências nem em equipamentos nem em instrumentos mas temos por exemplo algum atraso nas dinâmicas de investigação e sobretudo a investigação clínica foi por isso que nós temos ao longo dos anos feito esforço para criar dentro das instituições públicas e também privadas dinâmicas que sejam referáveis à investigação Portugal é um país pequeno e como vocês imaginam os países pequenos diferenciam-se dos grandes não pelos efeitos de massa mas pelos efeitos de diferenciação pelo valor criado quando eu tenho menos quilómetros quadrados do que tem Espanha ou do que tem França eu tenho que transformar a minha sociedade numa sociedade que cria em tudo o que faz e pratica muito valor porque o meu território é mais pequeno tenho menos pessoas portanto eu tenho que ser mais competitivo enfim nós estamos sempre a dar o exemplo da Irlanda a Irlanda percebeu descobriu esse caminho a Irlanda não é apenas hoje em dia um baluardo de empresas financeiras ou não financeiras e de paraíso fiscal não é nada disso a Irlanda deu um salto tecnológico e um salto científico absolutamente impressionante e a Irlanda é um país que é mais ou menos a dimensão de Portugal e quando tudo isto começou há 30 anos atrás a Irlanda era um dos países mais pobres e quase tão atrasado e com tantos problemas com o mercado portanto small is beautiful mas eu diria também que small is useful o ser pequeno agiganta e deve-nos projetar em que cada unidade funcional do país deve ser muito competitiva e deve acrescentar valor tendo em vista que nós apesar de tudo temos somos um país periférico e portanto no caso das grandes da investigação clínica ligada às grandes companhias farmacêuticas que tem uma grande balança em alguns países nós teremos que ser mais competitivos para disputar territórios que hoje são disputados por países que estão mais centrais na Europa e que nos ultrapassaram e finalmente para que é que a investigação serve também? Apenas para produzir conhecimento e soluções novas? Não A investigação tem-nos a ajudar em cada momento a descobrir os melhores caminhos e portanto tem que contribuir para que seja possível existir na organização do sistema de saúde também uma aproximação ética nas análises de efetividade alguns exemplos e com isto passamos ao debate e passamos às discussões por exemplo devemos nós em Portugal ter cinco centros de transplantação cardíaca ou seis devemos nós em Portugal proliferar a prática especializada ou hiperspecializada por questões de território ou por questões de proximidade em detrimento da concentração das competências e dos saberes e da construção de redes de diferenciação muito efética e muito forte como conciliar a proximidade e a equidade do território com o valor e com a expertise com a qualificação esse é talvez o maior desafio que se coloca por exemplo hoje no novo meio da organização à direcção executiva e é uma matéria que vocês têm acompanhado nas televisões a questão dos blocos de parques a questão das maternidades a questão das urgências a questão das urgências metropolitanas a questão da duplicação de serviços a questão da repetição de serviços será que nós em Portugal temos falta de médicos ou temos os médicos pulverizados e distribuídos por espaços e por funções que são redundantes será que por exemplo as urgências em Portugal não são um consumidor absolutamente corrosivo da prática profissional da atividade programada apenas para satisfazer respostas imediatas que poderiam ser satisfeitas de outra forma este é o quadro que eu vos trazia aqui em 45 minutos muito compacto muito naturalmente sintético daquilo que são os grandes desafios entre os aspectos macro dos sistemas de saúde a complexidade e a segmentação e a fragmentação dos sistemas nacionais como é o caso do nosso e a necessidade integrativa que nós temos de chamar para dentro das organizações de saúde o cimento ou se quiserem a função eximática que é dada pela investigação e pela negociação e eu depois partilharei os slides com o Bosco agora temos aqui estes 15 minutos negociados para perguntas e respostas e parece-me que é do regulamento do mestrado que todos têm que fazer uma pergunta penso que eu penso que o professor Fausto Pinto com o excedor com o regulamento deste mestrado mas enfim estou a brincar fico à vossa disposição por favor e naturalmente também o professor Fausto Pinto já vejo aqui uma série de maus do bar começamos pela Margarida Batista que está primeira boa tarde a minha questão era no sentido de falou um bocadinho na pressão enorme sobre o acesso aos serviços de saúde e agora no final também nas urgências e a minha questão era tendo já a experiência de ter sido ministro da saúde quais é que são as medidas que acredita que devem ser aplicadas assim mais urgentemente para tentar reduzir por exemplo as largas horas de fila de espera que aconteçam nas urgências Margarida eu estive justamente aí num encontro na Faculdade de Medicina na aula magna há dias em que o diretor executivo anunciou aquilo que é o princípio de um caminho de uma medida eu devo confessar que eu tenho muita esperança neste trabalho porque o atual diretor executivo foi o meu que está de estado e muito quase tudo que ele está a fazer agora foi o que nós começámos a fazer naquele periódico por via da pandemia ficou parado o que é que está hoje em cima da mesa até junho até junho os chamados doentes nós estamos amarrados ao modelo de triagem nós ficámos viciados na triagem de Manchester e não saímos disto para o bem e para o mal naturalmente que a triagem de Manchester é muito importante mas nós criámos um modelo que deixou as urgências hospitalares sequestradas e que aceitámos como natural ter um hospital como Santa Maria por dia 200 utentes que são classificados como verdes e azuis e que podiam ser vistos em ambiente programado quer no hospital quer no centro de saúde quer em casa quer em telecomunicado o que está programado agora é o seguinte vamos então ensaiar um modelo que é um modelo disciplinado que tende a que nos hospitais apenas e só devem ser acolhidos sem reservas os doentes referenciados por profissionais de saúde pela linha SND-64 ou transportados pela emergência médica ou pelos bombeiros os chamados amarelos laranjas e naturalmente os vermelhos o que é que vai acontecer aos outros que são como sabemos depende das unidades pode ir até 50 40% vai-lhes ser dito vão ser triados numa primeira fase têm que ser triados e vai-lhes ser proposto num prazo de 24 horas uma consulta programada no centro de saúde da zona da sua residência nos casos em que o treinador entender que aquele momento pode ser encaminhado a uma consulta programada dentro do hospital para o próprio hospital e em terceiro caso ser-lhe oferecida em articulação com o SNS-24 uma teleconsulta uma videoconsulta como quiser é claro que isto vai ser um processo silêncio vai ser muito exigente porque o que nós temos hoje como certo é que um grande número de pessoas preferem estar no hospital cinco ou seis horas mas querem ser vistos no hospital e nós não podemos fazer isto como em alguns países já existe hoje de forma abrupta e eu diria mandatória até porque não temos a certeza que em todos os pontos do país seja possível até junho montar a resposta programada adequada mas este é o caminho se me pergunta Ana Sofia o que é que nós temos que fazer nós temos que chegar daqui para um ano e o hospital de Santa Maria tem que ter por dia no máximo 200 episódios eventualmente menos e por outro lado há que avançar para a ideia que é a ideia das urgências metropolitanas quer na região norte do Tejo quer na região sul do Tejo em que não faz sentido por exemplo à noite ter 3, 4 pontos de atendimento urgente para algumas especialidades como são o autorrino ou a oftalmologia e portanto essa racioluição tem que ser feita as pessoas têm que saber qual é o ponto onde se dirija e finalmente tem que haver uma partilha de recursos a licitação tem que ser adaptada porque os médicos que trabalham no hospital de São José ou de Santa Maria devem poder no caso da concentração por via de urgência metropolitana naquele dia na terça-feira não estão em Santa Maria estão em São José a par disto trabalhar diz-se muito a literacia a informação o convencimento a persuasão a confiança das pessoas no sistema bom isso demora tempo ou se faz de um ano para o outro pelo outro lado há uma realidade social nova nós estamos com uma carga de imigração muito intensa e a maior parte destes imigrantes têm problemas de barreira linguística barreira cultural e alguns nem sequer estão ainda estruturados dentro do sistema e dirigem-se ao hospital porque é a porta aberta que eles têm para ir eu não sei como é que está Santa Maria mas deve estar igual aos outros hospitais a porcentagem de doentes mutentes que recorrem à urgência hospitalar não nacionais não para de crescer não sei se respondi à sua pergunta Ana Sofia a minha questão não é bem uma questão é para explorar aqui uma faceta que abordou brevemente no início que tem a ver com a dimensão dos objetivos do sistema de saúde promover a participação dos cidadãos no planeamento e na avaliação dos serviços de saúde que no fundo vai buscar aqui este novo foco na saúde que está a ver que é o patient empowerment ou o empoderamento da pessoa com doença não sei se poderia dar exemplos mais concretos desta dimensão cidadã ou explorar mais a faceta é uma tendência internacional felizmente há alguns anos mais estabilizada sobretudo os países têm maior nível de educação instrução e literacia e saúde em Portugal nós temos como sabem problemas de educação de instrução até de analfabetismo ainda e de pobreza e portanto o nosso tecido social é mais frágil quer dizer é muito fácil de dizer falar-se de literacia e de saúde mas quando nós temos por frente alguém que não tem a compreensão não tem os instrumentos para interpretar determinado tipo de coisas torna-se muito difícil que isso possa ter sucesso de qualquer das maneiras hoje em dia a medicina moderna é sobretudo um exercício da negociação é um contrato que se estabelece quando nós estamos a falar com pessoas que deixou de haver aquela dimensão paternalista aliás às vezes na pandemia isso foi notado aquela tentação nós somos nós é que sabemos tudo e vocês não sabem nada hoje as pessoas mais jovens e os mais diferenciados sabem porque andam nas redes sociais andam no Google andam na inteligência artificial andam em vários em várias fontes de informação e quando chegam ao contacto com o médico eu lembro sempre que o professor João Labantunes me dizia com graça que o grande concorrente dele na medicina naquele tempo era o Google o doutor Google porque ele falava e os doentes no fim diziam que eu visto no Google tudo e que ele estava a dizer bem portanto hoje há o consentimento informado é um aspecto de natureza técnica ou administrativa que percebe o exercício de contrato e de negociação que hoje existe entre um profissional de saúde e um doente e é uma conversa entre adultos entre pessoas que têm dimensões de responsabilidade diferente sendo que o cidadão é o primeiro responsável e tem o direito de ser informado e de escolher e que delega ainda assim uma confiança e um poder da decisão por assimetria de conhecimento que tem um profissional de saúde mas não tenho dúvida nenhuma de que com as novas ferramentas e com os novos modos de regulação entre profissionais e utentes nós vamos ter cada vez mais negociação diálogo e contrato há um contrato que se estabelece entre quem presta os cuidados e quem recebe os cuidados Nádia Boa tarde a minha questão é referente quando se fala na organização do SNS e do enquadramento da investigação clínica muitas vezes fala-se mais a nível hospitalar e às vezes descura-se um pouco a nível dos cuidados de saúde primários e gostaria de saber se tinha algum tipo de estratégias que pudesse cativar mais esse tipo de profissionais que talvez podem estar mais ocupados e também como tem uma maior proximidade com os seus doentes seria mais fácil também de cativar essa população de participantes possíveis participantes muito bem Nádia justamente uma das coisas que está em curso neste preciso momento e que terá terminado até o final do ano é a criação em Portugal de um elevado número de ULSs as ULSs são unidades locais de saúde que têm uma perspectiva de integração vertical e horizontal e justamente metem dentro do mesmo ecossistema organizacional os diferentes níveis de cuidados os cuidados diferenciados eu prefiro chamar cuidados de saúde diferenciados ou hospitalares e cuidados de saúde de proximidade aos outros mais do que primários porque são verdadeiramente cuidados de saúde que estão mais na primeira linha da relação com o UBET as ULSs serão a par dos centros académicos e da integração das diferentes áreas de resposta um instrumento decisivo para que aquilo que a Nádia dizia se concretize ou seja os médicos de família ou as equipas de saúde familiar dos enfermeiros de família perdidos num centro de saúde têm menos potencial para o trabalho para a chamada cocriação científica para a chamada coagulação entre áreas profissionais do que se tiver numa ULS porque eles dependem todos da mesma estrutura trabalham todos em torno do UBET a ULS organiza-se em torno da procura em torno do UBET em torno do UBET e portanto eu acredito que este novo modelo de organização baseado em ULS no final do ano as ARS que são estruturas regionais intermedias acabarão nós teremos no país 20 e tal ULS ficarão apenas de fora das ULS os centros hospitalares universitários de grande dimensão com integração académica e com ensino como é o caso do Norte de Santa Maria ou o Central e depois os hospitais do Norte do país e de Coimbra mas para responder à Nádia o modelo de organização a julgo porque até agora existem afiliações e isto é modelos de cooperação mas é totalmente diferente quando nós estamos dentro da mesma organização sob a mesma liderança com objetivos comuns e não com objetivos partilhados e separados portanto uma grande fezada como se diz em linguagem fotogolística não é só fezada é a esperança de que as ULS possam contribuir para essa integração e para criar a percepção de que naquele conjunto prestador os profissionais são todos iguais quer dizer vale tanto o médico que está dentro da ULS da Amadora Amadora Cintra no centro de saúde do Almeirão como vale o cirurgião geral que está no hospital Fernando da Fonseca a fazer cirurgia das vias biliares ao aparelho distinto Ora bem eu não estou a ver mais eu talvez fizesse só um breve comentário e pegando aqui e mais uma vez agradecendo obviamente a explanação do professor Adalberto que cobriu aqui vários aspectos e também um pouco a sua vivência a sua experiência mas chegando aqui um pouco na investigação clínica e talvez um dos aspectos porque a investigação clínica como referiu tem sido um pouco mais dificitária em Portugal embora tenha havido alguma melhoria significativa nestes últimos anos mas isto tem a ver exatamente com a organização do sistema que não favorece a investigação na portanto clínica e esse eu diria que é um dos grandes desafios da atual liderança e da atual tutela é como incorporar aquilo que penso que todos concordamos deve ser um elemento importante independentemente de ser ou não hospital universitário ou hospital académico obviamente com a escala respectiva mas como por um lado imbuir aquilo que será um espírito que será uma cultura digamos de investigação no ambiente médico isso também é responsabilidade desde a faculdade até a organização do próprio sistema e como depois traduzir isso em aspectos concretos de atividade de ação e que tem a ver muitas vezes com aspectos tão simples como por exemplo as pessoas terem o tempo aquilo que se tem falado muito chamado tempo protegido sobretudo em ambiente mais de centros académicos clínicos e de hospitais universitários para poderem de facto dedicar-se à investigação clínica é claro que há aqui uma gradação e nem todos os profissionais de saúde ou médicos quisermos nem todos os hospitais terão o mesmo nível ou a mesma intensidade e até a diferenciação no tipo de investigação clínica que podem fazer mas a investigação clínica é muito ampla e muito abrangente e eu acho que como país era importante e como sabe já usamos temos muito tentar puxar nesse sentido porque sabemos que a investigação está diretamente ligada ao avanço da própria prática médica aliás é um conceito antigo que quem investiga e quem investiga e quem ensina tem melhores resultados e aquela uma melhor prática enfim com as devidas com a devida relativização é relação a isso e portanto a minha agora questão é tendo em conta a complexidade do sistema e bem conhece em que áreas é que e sabemos que isto não se faz de um dia para o outro portanto há aqui todo um planeamento em que alguns aspectos têm vindo a ser feitos mas que ainda estamos necessitários em alguns eu estou à vontade porque o nosso centro aqui é talvez os centros que têm mais apostado na investigação clínica mas como é que podemos melhorar a implementação de uma verdadeira estratégia de investigação clínica no nosso sistema nacional de saúde agora falando em termos mais globais podemos focar obviamente nos grandes centros de investigação mas também podemos ser um pouco mais abrangentes no fundo como é que podemos e eu sei que não há receitas mágicas mas no seu entender quais as áreas essenciais em que podemos dar um passo em frente sabendo nós que este é um percurso este é uma maratona um percurso de longo e no porcima com algumas com muitas variáveis e muita imprevisibilidade como vimos recentemente mas como é que podemos em Portugal melhorar a implementação de uma prática de investigação clínica mais de acordo com aquilo que eu acho que todos queremos que é uma medicina moderna não só na prática obviamente também naquilo que é a prática clínica mas na parte da investigação clínica para estarmos ao nível dos nossos numeramente dos nossos parceiros europeus mais avançados Muito bem como o Dr. Fábio se recorda porque acompanhou de perto esse processo nós em 17 quando criámos o Conselho Nacional dos Centros Académicos Clínicos eu e o Ministro Manel Leitor Ministro da Ciência fizemos uma legislação que previa a proteção do trabalho clínico em cerca de 30% para os médicos que trabalhassem em hospitais universitários em centros académicos a ideia era que eles fossem dispensados de trabalho assistencial para se poderem dedicar a tarefas de investigação mas dizia sempre e nós tivemos que escolher isso um decreto de lei em função das condições objetivas teriam os hospitais a decidir porque a facto é que foi difícil implementar essa medida por uma razão simples a carga assistencial é tão elevada que nenhum hospital libertou 30% do trabalho médico para a investigação nós temos que perceber que um sistema de saúde favorável à investigação é um sistema de saúde que não tem que ser normalizado não tem que ter as unidades todas por igual que tem que ter diversidade competitiva nós temos que ter oito ou nove centros que funcionam com uma reserva natural uma reserva protegida para que estas atividades sejam integradas e temos que ter um fortíssimo incentivo à competição e esse incentivo à competição também no plano da produção científica e da investigação deve ter incentivos digamos morais e deve ter que ter incentivos materiais hoje se nós analisarmos os oito ou nove centros académicos clínicos até já temos agora um centro académico clínico de uma entidade privada que é do hospital da Luz com a Universidade Católica que tem faculdade de medicina como sabem nós percebemos que os próprios hospitais privados perceberam que uma forma de captar e de cativar alguns guardos ou alguns jovens com elevado potencial ou menos jovens é introduzir uma dimensão que é uma dimensão inovadora de investigação portanto primeiro nós temos que aliviar para responder ao seguinte à pergunta do professor Fausto Pinto hoje nós temos que por um lado aceitar que existem diferenças e que não é mal que existem diferenças e que existam instituições que têm características especiais e têm algum nível de proteção e algum nível até de incentivos especializados e incentivos diferenciados depois não há como nestas áreas de paisagem protegida de reserva natural não há como nós aliviarmos a carga ou a procura não diferenciada e naturalmente diminuindo as horas de urgência e diminuindo a carga assistencial pode ser em melhores condições ser satisfeita por outros para que esses mesmos médicos e não médicos e outros profissionais tenham tempo para o terceiro pilar porque o ensino muitas vezes tem uma sobrecarga que é conhecida e é muito exigente a assistência é molhadora e sobra muito pouco tempo depois para o tempo de bancada ou para o tempo de investigação política com os grandes então como dizia bem a trajetória é esta temos que aliviar a carga de procura que não é adequada destes centros temos que nos proteger temos que considerar que ter estas reservas é positivo para o desenvolvimento do país a valorização das nossas profissões não apenas da profissão médica mas das outras profissões os doentes ganham com isso e portanto nós termos como existem na Europa na Holanda e noutros países centros académicos com uma fortíssima pegada ligada à investigação de desenvolvimento não é um custo é um investimento estratégico de médio prazo mas para isso provavelmente o hospital de Santa Maria não pode ter todos os dias os tais doentes doentes aduízes e verdes que não são claramente para ser visto em Santa Maria ou no São João enfim fala nos hospitais da Universidade de Coimbra e nós ainda não temos e eu estou convencido que as ULS a dois, três anos de vista podem funcionar como os retentores os retentores de procura os reguladores de procura que têm faltado porque esta separação entre hospitais e hospitais primários foi errada ao longo dos anos esta ideia de que a autonomia gera valor neste aspecto não gera fragmentação e até gera muitas vezes até um alinhamento da cooperação tendo em vista o doente portanto há aqui de facto um aspecto que é organizacional porque nós as competências temos o potencial de investigação temos os recursos temos o conhecimento temos o que falta é introduzir aqui níveis de proteção e considerar que se chamemos de hospitais universitais chamemos de centros académicos clínicos eu prefiro que e sei que isso está no pensamento atual que se faça uma terceira release dos centros académicos clínicos 3.0 porque o 1.0 foi o primeiro que nós fizemos em Santa Maria recorda-se do tempo do professor Franza e Fernandes e do professor João Alventuras foi o primeiro depois houve em 17 a criação de 7 a 8 na altura com o alinhamento à beira interior e ao bim etc que eu chamaria os 2.0 e agora estamos claramente na fase de 3.0 que é ok nós temos bem identificados estas áreas que têm de ter alguma proteção eles têm de ter um regime de trabalho diferente um regime de funcionamento diferente e têm que vamos lá ver não vale a pena ter problemas em dizer que Santa Maria na neurologia provavelmente tem que ser um centro de elevadíssima referenciação e diferenciação que não pode ser de acompanhamento de fala ou outra apenas de doentes pós-AVC embora seja muito importante os doentes serem acompanhados sendo seguidos e eu creio que essa sensibilidade existe as condições existem como eu vos disse há pouco as UELS podem ajudar porque há um problema de desequilíbrio entre a oferta e procura nós temos esse desequilíbrio portanto esse desequilíbrio gera o quê? gera que haja uma drenagem excessiva de procura pouco diferenciada para a resposta muito diferenciada e isso tem sido um grande constrangimento ao desenvolvimento embora pese embora as excelentes experiências que têm estado a ocorrer quer em Santa Maria quer em São João quer nós temos de facto avançado muito bem a resposta aos números é impressionante agora não estamos ainda não a dinâmica eu diria alinear estamos uma dinâmica de zigue-zague e que depende muito das lideranças locais dos grupos locais do empenhamento da pessoa A da pessoa B da pessoa B e isso que nós temos que analisar muito bem bom professor Paulo Pinto são 14 horas e 3 minutos já estou em trabalho extraordinário ia dizer exatamente isso já passamos a hora eu quero agradecer imenso ao professor Alberto Campos Fernandes por ter estado connosco que foi de facto como é habitual excelente estar a partilhar connosco o seu saber e as suas ideias quero agradecer a presença de vós todos espero que tenham usufruído desta hora e 3 minutos já 4 em que estivemos aqui deleitados com o professor Alberto e até ao próximo seminário professor Alberto muito obrigado obrigado e felicidades para todos e para todas e bom trabalho muito obrigado com licença boa tarde então muito obrigado muito obrigado boa tarde obrigado